Pra eu não me dar mal, eu não vou ter que quebrar suas pernas e ligar. Não, eu já caí, você não entendeu que eu já caí. Eu já caí, eu não tenho mais nada a perder. Já caí, o problema é que eu tô arrastando todo mundo, junto comigo. Meu inimigo é Ricardo. Ele vai ver o que é bovardia. Recentemente, a gente conversou só sobre advogado e tal, porque eu tava querendo saber dele, porque que o advogado que pertencia, se ele conseguia fazer esse meio de campo, né? Pra saber quem era mais forte, se era Cássio ou Rosiana. Porque lembra que Rosiana deu um bloqueio no meu advogado? Ah, não, não contei não. O advogado que eu tava, o sócio dele, era irmão de Rosiana, meira. Pois é, aí Rosiana mexeu os pauzinhos. Aí eu dei o contato de Cássio e falei pra ele. E ele falou, não, não confio mais nele, não. Eles podem me processar à vontade, eu não tenho o que pagar dinheiro algum. Não tenho nada no meu nome.